Olá, eu sou o Valder e você está no Super Square Maker. Nessa série, estamos no terceiro vídeo onde você vai aprender a criar jogos similares a Mega Man X. Então, dê seu joinha, se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação. Bora para o vídeo! Como vocês podem ver, eu já tinha feito um vídeo com os sprites do personagem. Só que o vídeo ficou longo demais, então eu resolvi dividir esse vídeo em três partes, refazer ele todo do princípio. Então, eu vou deletar aqui essas imagens e deletar tudo para começar com vocês do zero. Sem complicações, vamos começar. Primeiro, com muito pesar no coração, eu vou deletar aqui a cena onde eu fiz o personagem Robô X, que seria o nosso X do Paraguai. Eu vou chegar aqui, vou abrir a pasta Cines, onde eu criei o Robô X, vou clicar com o lado direito do mouse e vou em delete. Agora, eu vou no script do nosso Robô X e vou fazer a mesma coisa. Acredite, isso dói muito, porque deu muito trabalho fazer o script desse Robôzinho. Isso aqui é só o fantasma dele, não serve para mais nada. Se eu der o play, a cena não vai entrar, então eu vou deletar também. Então, vamos começar do princípio. A aula de hoje vai ser dedicada somente aos sprites do nosso Robô X. Então, eu vou aqui em Cine e vou clicar aqui em New Cine. O nome da cena vai ser Robô X. Então, eu vou criar um Node do tipo Kinematic Board 2D. Aqui na cena, eu já abri o Kinematic Board 2D e vou clicar em Create e vou chamá-lo de Robô X. Beleza, eu já criei aqui o Node. Agora, eu tenho que colocar dentro dele as imagens. Não vou trabalhar com o script na aula de hoje, porque senão vai ficar longo demais. Então, eu vou clicar aqui e adicionar um nó filho. Eu vou colocar um Node 2D, porque ele vai servir para mim como se fosse uma pasta. E essa pasta, ela vai ser inserida às imagens do Robô X. Então, aqui está o Windows falando para mim manter, né? A imagem eu vou colocar no básico, eu vou manter a imagem. Isso aí é coisa do meu gravador mesmo. Então, aqui no Node 2D, eu vou chegar aqui e vou escrever aqui Sprites Direita. Isso vai ser muito útil lá para frente. Vou dar um Ctrl D e aqui eu vou escrever Sprites Esquerda. Agora, aqui dentro eu vou colocar todos os Sprites da direita, obviamente. E embaixo eu vou colocar todos da esquerda. Então, vamos colocar aqui o nó filho dentro dos Sprites da direita. Eu vou colocar primeiro ele correndo. Para ele correr, vai ter que ser uma animação. Então, eu vou colocar aqui o Animated Sprite. Vou clicar aqui e vou chamá-lo de Robô X Correndo. Escrevi corrente. Repare que aqui apareceu uma exclamação. Essa exclamação está falando que tem algo de errado. E o que tem de errado é que eu ainda não coloquei nenhuma animação. Então, eu vou clicar aqui no Null, vou clicar em New Sprite Frames e já assumiu a exclamação. Ela acha que já está com imagem. Agora, eu vou aqui no Edit e aqui vai ser onde a mágica vai acontecer. Eu vou clicar aqui nessa pastinha aqui, olha. E nessa pastinha eu vou poder navegar nas outras pastas. Então, eu vou pegar aqui em Assets Robô X as imagens do Robô X correndo. Eu vou pegar aqui o Perk Robô X e aqui eu vou pegar ele correndo para a direita. Eu vou clicar aqui, segurando no Shift e vou clicar na sexta imagem. Porque igualzinho o X, ele tem seis Sprites dele correndo. Eu coloquei ele já apontando a arma para frente para facilitar o processo. Para a gente não ter que animar em excesso isso aqui. Porque a ideia aqui é só dar a base mesmo, fazer uma cópia exata do jogo X. Então, vamos pegando aqui e já tem as imagens dele. Vou clicar aqui em Play. Aqui em Inspector eu vou clicar em Plane. E ele já está correndo. Só que eu não estou gostando de algumas coisas dos movimentos da perninha do nosso bichinho. Eu vou mudar aqui agora. Vou aqui no Sprites, vou clicar em Edit de novo. Eu acho que essa imagem aqui é muito mais continuidade do movimento do robô do que essa. Então, eu vou trocar aqui. Vou clicar aqui em Up. Ficou bem legal. Vou fazer a mesma coisa aqui com os Sprites de baixo. Up. E aqui ficou bem melhor na minha humilde opinião. Ficou bem legal. Ficou bem contínuo o movimento. Vou aumentar aqui a velocidade para 8. E agora ficou bacana mesmo. Beleza. Agora eu vou colocar as outras imagens dele. E eu vou clicar aqui nesse olhinho que ele vai fechar as imagens. Ele vai desaparecer com a imagem para poder me concentrar só na próxima imagem do robô X. Eu vou colocar aqui ele parado para a direita agora. Eu vou colocar aqui um Sprite. Vou colocar aqui o nome para ele. Vou colocar aqui robô X. Parado. Direita. Aqui eu vou pegar a imagem dele mesmo. E só vou arrastar. Não precisa de muita coisa aqui não. Aqui eu venho aqui. Olha. Cadê? Vou na imagem do robô X. Parado. Direita. Sem atirar. Só parado. Aqui está a imagem. Eu vou arrastar até aqui no Null. E vou soltar. Só vou aqui colocar a imagem dele correndo. Muito interessante. Já está no jeito. Eu acho que assim já está bacana. Deu uma desfocada aqui para frente. Mas eu acho que é isso mesmo. Está ótimo. Vou colocar aqui na posição. Acabei arrastando ele sem querer. Eu venho aqui no Spectre. Vou configurar a posição. E vou colocar no 0. Barra 0 de novo. Aí ele vai ficar na posição normal dele. Aqui eu quero que ele fique. Então eu vou colocar aqui mais um no filho. De Sprite novamente. Dessa vez ele vai estar parado e atirando. Os Sprites do X são muito complexos. Então tem que fazer muitos Sprites. Robô X. Parado. Atirando. Aqui ele já está parado e atirando. Agora tem que colocar a imagem dele parado e atirando. Aqui está ele parado e atirando direita. Parece que eu coloquei a mesma imagem aqui em cima. Então eu vou colocar ele parado. Direita sem atirar. Aqui e pronto. Já está corrigido o problema. Quando está parado ele não pode ficar fazendo movimentações. Então eu vou colocar ele no mesmo local do outro Robô X. Vou ver aqui se está tudo ok. Está tudo ok. Só vou colocar um retinho com o outro. Bacana. Agora eu vou colocar a última animação dele. Que vai ser ele pulando para a direita. Vou dar aqui um CTRL D. Que eu já copiei o Node de uma vez. E vou só escrever aqui pulando. Excelente. Agora eu só vou pegar a imagem dele pulando direita. E vou arrastar aqui e colocar. Colocar a cabecinha dele reta com a cabeça dele de novo. Para ficar uma animação de qualidade. E prontinho. Aqui já tem os quatro sprites dele. A mesma coisa eu vou fazer com a esquerda. Como o nosso Robô X. Ele corre de uma forma diferente para a direita. E de outra para a esquerda. Vai ter que ser sprites diferentes. Porque olha só. Aqui ele está com a arma virada para a tela. Se ele for correr na direção oposta. Logo essa mão também vai estar que está na direção oposta também. Então eu vou pegar aqui e mostrar para vocês a diferença. Coloca ele aqui para a esquerda. Aqui na esquerda eu já coloco a arminha dele. Virado para o outro lado. Isso é muito importante para deixar o jogo incrível. Então eu vou colocar aqui. Para a esquerda. Os mesmos nodes. Então. Eu vou colocando aqui. Mais. Animated Sprite. Aqui eu vou clicar no node de novo. Sprites Frames. Agora eu vou clicar aqui em Edit. Agora eu vou clicar. Aqui na pastinha. E farei a mesma coisa. Esquerda 1 até a esquerda 6. Próximo. Open. Vou dar aqui um playzão. E vou tirar todos esses aqui da direita. Porque agora eles não são interessantes. Acabei de colocar aqui. E vou fazer mais uma alteraçãozinha. Eu vou vir aqui em Flip H. E vou clicar em On. Agora ele já está correndo para o outro lado. Já está um Sprite para a esquerda autêntico. Agora eu vou mudar o nome do Animated Sprite para Robô. X. Correndo. Do mesmo jeito que eu coloquei aqui em cima. A mesma nomenclatura vai ser embaixo também. Agora eu vou colocar mais um nó filho aqui. Do tipo Sprite. Eu vou colocar dentro desse Sprite. A imagem dele parado. Então vamos pegar aqui a imagem dele. Robô X. Parado. Esquerda. Antes disso eu tenho que levantar aqui até o Null. E agora eu vou colocar o Sprite dele. Feliz da vida. Aqui está o Sprite. E vou fechando os olhinhos aqui por enquanto. Para podermos visualizar mais a imagem que estamos colocando. Agora eu vou pegar aqui. O Sprite dele. Parado. E atirando. Depois de dar o nome aqui. Robô X. Parado. Vou dar o Ctrl D aqui. Robô X. Parado. Atirando. E vou puxar aqui a imagem dele. Parado. E atirando para a esquerda. Eu coloquei aqui a imagem. E vou agora fechar aqui o olhinho. Fechar o olhinho. E vou colocar ele também. Pulando. Então vou dar aqui o Ctrl D. Robô X. Só vou mudar aqui o nome. Pulando. Agora os nomes já estão iguais. Só muda que um é para a esquerda. E o outro é para a direita. Eu vou pegar aqui a imagem dele. Pulando para a esquerda. Vou jogar aqui a imagem. Agora eu vou abrir os olhinhos. Para poder alinhá-los corretamente. Eu vou pegar aqui. Já vou arrastá-lo. E colocá-lo na linha. Farei a mesma coisa com o robô X. Atirando. Eu vou pegar a imagem dele. E colocar na linha. Vamos lá, né? Um de cada vez. Para que todos eles fiquem bem alinhados. Eu estou usando aqui a barra de direção mesmo. Para poder movimentar. É só clicar no objeto. Ir para a tela. E apertar a barra de direção. Que ele vai se movendo também. Agora eu vou colocar o flip-h para todos eles. Para que todos eles fiquem virados para a esquerda. Vou alinhar novamente. Porque ficou um pouco desalinhado. Agora já ficou muito bacana. Vou só abrir ele correndo aqui também. Para ver se não desalinhou muito. Parece que está bem alinhadinho. Então vou fechando aqui os olhinhos. Só vou abrir aqui. Um robô X. Parado. Direita. E agora eu vou ver. Correndo não. Parado. Direita. E vou ver se eles estão bem alinhados. Não estão bem alinhados. Então vou pegar aqui os sprites. Vou segurar aqui o alt. E vou colocar um alinhadinho com o outro. Pronto. Agora já está perfeito. Eu vou manter só esse aqui agora. Para nós começarmos a fazer o script da movimentação na próxima aula. Outro brinde que vocês ganharam nessa aula foi aprender a fazer o movimentação do personagem sem desalinhar os sprites. Por que? Vamos dar uma olhadinha aqui. O que acontece. Vou pegar aqui o robô X. Parado aqui mesmo. Vou abri-lo. E abrir aqui para a gente poder visualizar. Se eu tirar o flip-h. Olha só. Ele desalinha. Ele sai do lugar. Então como é que a gente faz isso? É realmente colocando todos os sprites para a direita e para a esquerda. E alinhando. Igual a gente fez nesse vídeo. E pode ter certeza que vai ficar muito bom. Obrigado a todos que me acompanharam até aqui. Valeu. Até o próximo vídeo. Tchau.